A implantação do Termo Territorial Coletivo, chamado TTC, instrumento que busca garantir a moradia e a terra e a permanência das comunidades no seu território, foi tema de audiência pública na Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira. O encontro foi promovido pela Comissão de Assuntos Urbanos e pela Comissão Especial pelo Direito à Moradia Adequada. O TTC está previsto para integrar o projeto de atualização do plano diretor que deve ser votado na Casa Legislativa ainda este ano. Moradores de favelas há mais de 20 anos, eles conhecem bem a realidade de quem não tem o direito à moradia. A comunidade a qual eu faço parte, que é uma comunidade bicentenária, hoje ameaçada de remoção, ela é vítima da especulação imobiliária. Não é só a moradia, é um conjunto. Nós somos seres humanos que precisamos de educação, de moradia, de transporte público. Em uma cidade com mais de 7 milhões de pessoas, o déficit habitacional no município do Rio é de cerca de 420 mil moradias. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal promoveu uma audiência pública conjunta entre as comissões de assuntos urbanos e de moradia adequada que analisaram questões da habitação na cidade. Participaram do encontro vereadores, representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e de órgãos públicos. Durante a audiência pública, especialistas na área de habitação apresentaram o primeiro termo territorial coletivo do país que será implementado na cidade do Rio de Janeiro. Um dos objetivos do termo é de garantir a acessibilidade de moradia e a populações que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É um instrumento inovador que promove a separação da terra da propriedade, a terra sendo coletiva e a propriedade particular da construção. É um instrumento que pode ser muito útil para a permanência das comunidades nas áreas de especial interesse social, nas favelas da cidade. Na verdade, é a nossa versão brasileira para um instrumento já bastante difundido internacionalmente, denominado Community Land Trust. Então, nada melhor do que pensar em trazer esse instrumento adaptado para a nossa realidade, promovendo aí uma junção de uma série de instrumentos de política urbana já existentes no nosso país, já existentes na nossa cidade. A gente sai da faculdade muito com a ideia de que o bom é o direito de propriedade, o direito de propriedade individual, que a propriedade coletiva tem sempre que um dia virar, a concessão de direito real de uso, a ideia é que um dia ela vire um título individual de propriedade definitiva, que a pessoa possa fazer o que bem entender daquela propriedade e está aberta a essas novas abordagens de uma propriedade coletiva, mas não só coletiva, mas coletiva e organizada. A ideia é de que o termo territorial coletivo seja incorporado ao novo plano diretor da cidade que será votado na Câmara ainda esse ano. No Brasil, é uma inovação, vai ser o primeiro plano diretor que vai trazer esse instrumento como mais uma proposta, então, que se soma para dar a segurança da terra e da permanência das comunidades na cidade do Rio de Janeiro. Só na cidade do Rio existem mais de mil comunidades. Na favela da Rocinha, localizada na Zona Sul, moram cerca de 200 mil pessoas. A realidade do Rio de Janeiro dita o movimento que tem que ter o TTC, que é o termo territorial coletivo. A casa, a unidade habitacional, permanece do indivíduo ou da família, mas o terreno, o imóvel, a terra, não é uma terra que é desta ou daquela propriedade. Isso aí barateia o custo da habitação, dá uma dimensão de profundidade política e crítica para os moradores. É uma organização colegiada, então, a gente ficou muito feliz. Foi uma audiência pública muito importante para nós. Nós tenhamos uma política municipal da terra. Isso é um sentido que, claro, pode ser estimulado pelo TTC, pode ser estimulado pelo plano diretor, pelo PLC 44, mas, sem dúvida alguma, o Rio de Janeiro precisa entregar e formular uma política municipal da regularização fundiária, garantindo o debate da terra, garantindo o debate da moradia com mais profundidade e com mais propriedade.